Bom galera, aqui é o Blusão e eu estou aqui na tela do Youtube em um vídeo de um vlogueiro muito popular na internet que é o vlogueiro conhecido como B Matemática como vocês podem ver, eu estou na tela de um vídeo que ele fez com a única e exclusiva intenção de me xingar o nome do vídeo é B Ateu Resposta a Blusão inclusive nesse vídeo ele afirma que eu sou amigo de bandido o que já corresponde a crime de injúria e calúnia mas o que eu quero mostrar não é isso não vamos descer os comentários dos vídeos vamos descer os comentários dos vídeos vamos descer os comentários do vídeo e lá embaixo no finalzinho observem o último comentário é o comentário do B Matemática respondendo um outro comentário de uma pessoa chamada Calango Preto o próprio B Matemática colocou no comentário ah mano, sério, não estou acreditando no que eu estou lendo eu falo na intro do vídeo que vou xingar, vou falar palavrão e você vem com isso de ad hominem vai um ad hominem meu pra você se fode negão, vai dar o rabo pro mendigão aqui o B Matemática está afirmando que a intenção dele é de ofender e de xingar e ele viu que o nome da pessoa é Calango Preto ele supôs que é uma pessoa de cor negra, da raça negra e qual é a forma que ele usou para xingar o rapaz você fode negão isso é crime de racismo B Matemática é racista agora, já expus o que eu acabei de ver aqui no Youtube e fica a opinião de vocês o que vocês acham sobre isso valeu